É o seguinte, eu quero saber o que aconteceu com a Juju Salimene Porque ela não tá no programa hoje, a gente mandou ela pro Paraná Porque ela recebeu um vídeo do Você Faz o que Eu Faço De um maluco desafiando ela a nadar com um tigre Gente, é um tigre de verdade, não é um tigre de pelúcia, não é um filhote É um tigre que come seres humanos, é um tigre de verdade E ela foi Eu não sei o que aconteceu, eu vi umas fotos Mas a gente vai ver agora o que aconteceu com a Juju Salimene Se ela conseguiu ou não cumprir esse desafio do Você Faz o que Eu Faço E na sequência, Alex Magala vai engolir essa espada e fazer o número de polidance Juju, você faz o que eu faço E a gente já volta com o Alex Cadê, gente? Mion? Oi Mas já tava aqui? Tava, tava aqui Não vai me assustar hoje? Não, não, hoje não Pô, meuzinho Não bate nele, eu Tá trabalhando Magrinho É o seu vídeo, vamos ver o que o pessoal de casa mandou hoje Ai, o que vai ser dessa vez? Dá play, mano Aí, legendários, aqui é o Ari Marcos Quero desafiar aí a Juju a brincar com meus animais de estimação Os bichos adoram nadar, brincam na piscina aí Juju, você faz o que eu faço? Por que eu só me ferro, gente? Você vai ter três dias No primeiro, você vai conhecer o tema Tirar suas dúvidas, conhecer os profissionais No segundo, você vai treinar E no terceiro, realizar Primeiro dia Conhecendo os tigres Na boa, acho que vocês perderam a noção, né? Dessa vez vocês querem me fazer nadar com um tigre Quando que vocês vão entender que eu não sei nadar E eu posso morrer afogada? Eu pensei num cara Que ele entende tudo de bicho Ele vai ser a melhor pessoa Pra me explicar um pouco sobre isso Sabe o que a gente está? Na casa do Richard O Richard é um cara bem maluco, gente Dá uma olhada nas coisas que ele já fez por aí Richard? Richard? Olá, tudo bom? Tudo bem? Muito prazer Fiquei sabendo que você tem tipo um mini zoológico na sua casa É, agora nós vamos passar pro jardim Que é onde ficam os animais Aqui é grande, né? Tem quase 6 mil metros Muito gostoso Então os bichos ficam à vontade Ai, que legal Eu conheço meus bichos E você vai se espelhar no meu conhecimento que eu tenho com eles Pra você agir com eles A mesma coisa vai acontecer com os tigres lá Tem que observar o que o dono O que o dono do animal faz Exatamente Porque cada bicho tem o seu comportamento Se o tigre sentir confiança em você Você vai ter uma experiência maravilhosa Tranquilo Ótimo Vamos começar a brincar? Vamos, vamos começar Ai meu Deus, o primeiro contato que eu vou ter, gente Bem legal Eu nunca vi uma ancha Pode passar a mão nela, Richard? Essa é a área dos dentes Ela é meio boba Você vê que, olha É, ela bate a cara assim, né? Bate a cara Desse jeito Então o que a gente quer fazer? A gente quer alimentar elas Assim, desse jeito Tá vendo? Ai, que legal Uma boa Tranquilo Tranquilo Richard, você falou que tem quase 200 quilos Essa aqui, ela Essa aqui deve estar com 200 quilos E quanto tem um tigre, mais ou menos? Pode chegar a 300 quilos Imagina, um bicho mais pesado É maior que ela Você acredita nisso? Caramba Você vai se surpreender quando você ficar próximo desse animal Você vai estar com um bicho que é muito maior que esse E você vai estar com um bicho que tem garras ali de ter dentes, né? Esse cara só tem dentes Ele dá umas patadas, né? Então, é O felino, ele é como um gato Ele gosta de brincar Eu ouvi falar e vi algumas histórias de ataques de tigres com repórteres Quando as pessoas estão gravando Você acha que existe um perigo real, assim? Sem dúvida Claro que tem Você é um brinquedo novo Entende o que eu quero dizer? Você é um brinquedo novo É assim que ele vai me ver Ele vai te ver, sim Para poder chegar ao tigre, você vai escalonando Começando com as antas Quer calminha? Tranquilo, agora nós vamos com a tis Com a tis já tem garras e dentes Bem-vinda ao mundo dos quatis Ai, meu Deus Você está querendo que eu tenha uma iniciação, hein? É uma iniciação, claro Ai Isso Aê, garota Bora Isso, vai cheirar você Vai identificar Ele adora cabelos compridos, ok? Aguenta ou não? Quando tiver que aguentar, deixa eu falar Ai, 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 ai Minha cabeça Ai, ai, ai Ai, meu Deus Um já foi atrás do ovo, pronto Ele puxa muito Isso é importante para você já ver como é que você vai se relacionando aos poucos, entende? Você vai vendo o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo e você vai fazendo igual Não dá, não Meu, você vai estar com cara de 300 quilos, se prepara Se prepara Gente do céu, se esse pequenininho faz esse estrago É o que eu estou falando Eu tenho que, eu tenho que estar preparada Segundo dia, aprendendo a lidar com as feras Eu sou apaixonada por bichos, sou super acostumada com eles, mas para enfrentar os tigres amanhã Eu vou encontrar agora o Glauco, que ele vai me apresentar os cachorrinhos bem mansinhos Você que é o Glauco? Que mulher corajosa Ah, muito obrigada O que vai acontecer? Eu sou o condutor do tigre, tá bom? Tá Se o tigre, por acaso, fizer isso daqui Olha, olhar assim, olha só Olha só Olha só Meu Deus do céu Se ele olhar assim, você já se afasta rápido Se afasta Se afasta Se afasta Essa aqui é uma roupa de proteção, dá para você sentir bem a mordida do rap Não fura nada Olha, não fura, mas é muita pressão que você vai sentir Tá, força, tipo força Força Força, umas duas toneladas no seu braço Quando você chegar próximo do tigre Posso chegar perto aí do rap? Pode chegar Você nunca vai ficar desse lado que está a posição muscular dele Sempre você vai ficar desse outro lado aqui, ó, Juju Esse aqui, ó, devagar Desce Ele não vai me morder? Não, calma Bem devagar Calma Calma Bem devagar Se afasta Se afasta Ó Meu Deus do céu Ó, você está com a roupa? Isso aqui protege, ó Ó, isso aqui protege, tá vendo? Ó, protege bem Calma, não, não Você me derrubar e morder minha cabeça? Não é para você virar o bumbum É para você ficar de frente Não faz isso não, meu Calma aí, Juju Ó, aí 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 Vai, tá vendo? Não, não, não Vai Não, não, não Não, não Vai Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma um pouquinho Fica paradinha Aí, aí, aí Fica paradinha Ah, não, meu Sério Eu não vou conseguir fazer esse tigre de manhã, não Calma Não vou Eu vou ficar assim, bom Ai, 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 ai Ai, ai, ai Sério, chega Tá bom Ah, ai, ai, ai Não, eu tô sentindo Ele me mordei Pronto Pronto, calma Ai Ai Ai, 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 ai Bom, gente, eu cheguei aqui em Maringá, no Paraná, na casa do seu Ari O seu Ari é um homem, aquele doido, que cria uns tigres em casa como se fosse gatinho E ele mandou um vídeo pra eu nadar com os tigres Isso Isso E aí Ah, tudo bom? Tudo joinha? Tudo joinha? Isso, tudo E aqui o senhor tem quantos tigres? Nós temos nove tigres, hoje é o maior plantel do Brasil Você vai ver um bichão hoje aí com três anos com 300 quilos Ah, então ele não é bem um gatinho, pequenininho Não, não Ele já é um gatão Um gatão Ai, meu Deus E qual que é a diferença entre um gato normal, um gatinho, um cachorro e um tigre, assim? A diferença é que nós estamos falando do predador, né? Número um, né? Então, ele é um tigre mesmo É um bicho que come gente Então, você vai ter que criar algum vínculo com esse animal primeiro Não pode ser de repente, vamos entrar na piscina que não é um gatinho E ele gosta de nadar? Gosta de nadar Ele tem muito calor? Tem, bastante, são de região gelada, né? Então, a gente vai fazer primeiro esse vínculo que é você dar uma mamadeira Você dar um carinho no bicho, ele vai te conhecer Bichar ele feliz Isso, tá Aí, você vai enfrentar uma piscina com ele Olha, na boa, sério, eu tô aqui Ai, eu tô vendo um ali e ele tá olhando com um maior cara de desconfiado, gente Olha lá Dá pra ver? Dá pra ver? Peraí, peraí É Será que é melhor a gente ir pra lá? É melhor É melhor É maior do que eu pensava, sério, é maior Agora eu estou rindo de nervosa, de verdade Mamadeira não tá pronto Nossa, velho Eu achei que eu ia primeiro ver de longe, devagar, assim Que a gente ia conversar bastante Que eu ia ver pela grade Mas não foi isso, já foi direto, assim Que foi, bebê? Hã? Dá pra notar, ela tremeu igual a vara verde do lado predador, né? Mas quem que não treme do lado um tigrão, né? Vem, pode vir Já posso ir? Pode Ele olha de um jeito diferente, é isso que deixa com receio, assim Vem por aqui? Isso Numa boa, né? Na boa Pode ficar sossegado Pega a mamadeira aqui firme, ó Tá? No meio E no centro da boca Pode pegar de boa Pode botar os grandes bichão, tranquilo Eu tô tremendo, sério Tranquilo Pode pegar aqui no meio Mas o senhor fica com a mão aí por enquanto Fica tranquilo Tá? Pega no meio, então No meio Isso, firme Aê Mas segura firme Tô segurando E se eu quiser soltar? A mamadeira parecia tão pequenininha, assim Perto da boca dele Porque ele é gigante Então, aí ele falava pra segurar forte E a gente tem medo de fazer qualquer movimento que não agrade, assim, sabe? E aqui as presas do bicho, ó Cara, como assim? É muito grande Minha vontade era fazer tudo o que ele tava fazendo Abraçar, pegar na boca Melhor a gente não dar sopa, né? Pro azar Então, agora, Juju, nós vamos pra piscina, tá? Aguardar ele só um pouquinho pra dar uma descansada e já vamos pra piscina Já tô pronta, então, agora? Tá? Beleza Aí a gente foi pra piscina Nossa! E o Ari chegou já todo arrumado com as carninhas, né? Os brinquedos pra chamar a atenção dele Aonde eu vou? Por trás dele Atrás dele? É Aí deixa ele entrar na rampa primeiro Vem Aqui, ó Espera um pouquinho, ó Vem Vem Vem, aqui Aqui, ó Pode ficar tranquilo Aqui, ó Você vê que, tipo, é ali que é a hora que você fala Realmente, se ele quiser fazer qualquer coisa comigo, ele vai fazer e... E eu não tenho como fugir Porque é totalmente fora do nosso, né? Da nossa força, do nosso tamanho É... É outra coisa, assim Deus Vai Tem que ser rápido Vai, pega firme Já pula nas costas dele, meu Pode ir? Pode ser ligado Vai, pode grudar A hora que você grudar, eu tô pronto Aperta o seu Vai, aproveita, senão vai sair Senão a gente sair da posição, não aperte a posição Não tô nervosa, gente Tinha que segurar, agarrar bem forte no pescoço dele, mas... É duro, ele é todo duro, sabe? Todo musculoso, assim Eu já fico segurando? Pega firme, segura firme Vai Vai, pode pegar Pode pegar, isso Segurou firme? Ae, vambora Pode Pode Vai, mano Vem Pode ficar sossegado Pode ficar sossegado Gruta ali que ele vai tomar Vem Aqui, ó Vem Não, não, tem que ser... Vai, pega agora, pega agora E eu achei que eu não ia conseguir Porque eu tava escorregando na rampa O rabo dele tava nas minhas pernas E eu pensando o que fazer E todo mundo falando pra eu não perder a hora E segurar ele na hora que ele ia saltar E pensando num monte de coisa ao mesmo tempo Vai Vai, rota pra lá, mano Ah, já soltou Fala com ele na borda, aí Fala com ele na borda, aí Vai Vai Vambora Vai Ó Pode grudar o bicho Dá um receio Porque Fiquei com medo de enfiar a unha E no começo ele tava dando umas olhadas meio de lado, assim Eu falei, eu acho que ele tá pensando Que que é isso atrás de mim E aí ele não sabia se ele olhava pra comida Se ele olhava pra mim Eu falei, vai que eu sou mais interessante que a comida Grudou ele? Vem Aê Vai rodando, amor Roda Eu tive confiança porque o Ari sabe o que tá fazendo Soube me passar realmente aquilo que eu tinha que fazer Os movimentos, o que não fazer Ele me passou tudo certinho Vamos, vai Foi muito legal Consegui Dei umas voltinhas Dá vontade até de ficar lá brincando com ele na água Mas não é um brincadinho, né? Não é um gatinho Ai, é isso aí, gente Consegui Cumpri o desafio do Ari Nadei com o Tom Esse gatão aqui Achei muito gostoso Obrigada pelo desafio, Ari Eu que agradeço Adorei Foi uma mulher corajosa? Foi, foi É, mas nem tanto, né? Mandou bacana Foi dez, cara Você entendeu? Ela se comportou legal É isso aí, gente Se vocês quiserem mandar também um desafio pra mim Entra lá no r7.com barra legendários Manda um vídeo dizendo no final Juju, você faz o que eu faço? É isso aí, tchau Tchau, valeu Uma salva de palmas pra Juju Salimene Impressionante o que essa menina faz Ela está voltando do Paraná e já está gravando outras matérias pra gente nos Estados Unidos Realmente eu quero ver se até o final do ano a gente consegue um desafio que ela não consegue cumprir É isso aí